Lemus se posiciona, pede um cruzamento. Runc, tentativa era na direção da marca do pênalti. Arana, bola na esquerda, Fuchs. Virou o ponto esquerdo e se deu bem. Bruno Fuchs, belo lance, mais um drible. Fuchs bateu pro gol! Gol! É do Atlético! Gol, Bruno Fuchs! Um lindo gol! Golaço! Fuchs, virou o ponto esquerdo. O torcedor bate no peito, vibra, acredita e comemora. Sensacional o gol de Bruno Fuchs. É pra ver, pra rever. Ele passou pelo Marlon, consegue um segundo drible. E a bola passa embaixo de Rafael Cabral. É gol de zagueiro, é gol de Bruno Fuchs! Pum, baixo!